Mira aí, meteoro! Mira aí, meteoro! Mira aí, meteoro! Mata meteoro, mateiro! Marela, soltão! Vou bater, apresentando uma acertada pra vocês. Marela, vai cantar no escopo. Mata meteoro, mateiro! Tá do cheiro, tá do cheiro. Tá do cheiro, tá do cheiro. É, com o que que tem aí? Silêncio. Com coca aí. Pode ir, pode ir. Vou tocar a puma, vou tocar a puma. Sai, Bianca! Vai, Luan! Luan! Vai, Luan! Vai, Luan, vai! Vai, Luan! Vô! 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 Maravilha! Demônio! Vô! Vai, Luan! Vô! Vai, Luan! Olho, vesco! Olho, vesco! Olha o beijinho! Gostoso! Olha o ar! Olha o ar!